Esse vídeo está sendo patrocinado pelo KnivesX.com, um site muito completo para você que gosta de apostar skins de CSGO. Lembrando que você precisa ser maior de 18 anos para poder brincar aqui no site, então fica ligado. O site é muito completo, tem várias modalidades bacanas para você brincar, entre crash, roleta, cases e upgrades. Após jogar com o site na Steam, vem aqui em promo code e utiliza o código que está aí embaixo na descrição para estar ganhando 0.2 dolinho. E o que você tirar no site é teu. É, eu acho que por essa ninguém estava esperando, pelo menos não agora, né? A gente imaginou aí que a FaZe iria sim fazer algumas mudanças, mas nunca essa. É isso mesmo, rapaziada. A codizera está fora da FaZe Clan. O anúncio pegou todo mundo de surpresa, foi literalmente do nada que isso aconteceu. Nesse vídeo de hoje, então, eu vou falar para vocês como é que foi a saída do code da FaZe, dizer aí os possíveis motivos pelo qual ele saiu do time e também teorizar sobre para onde ele vai, né? Eu tenho algumas informações para comentar com vocês, então bora lá, rapaziada. Bora lá, que o vídeo está top. E lembrando vocês que o canal tem o apoio da Nash Store, a melhor loja de skins do Brasil. O junho acabou de começar e a Nash já soltou o sorteio mensal exclusivo para os clientes da loja, então bora lá para participar. Tem que utilizar o cupom do Gus na sua compra para ganhar aquele descontão top na sua compra e também participar do sorteio mensal. Manda para nós lá no Twitter para poder participar e ganhar aquele salvezão. Tipo o Pulga, que comprou aqui uma alguezinha para a mina dele. Valeu mesmo, Pulga. Da hora, alg. O Leandro, que comprou Deserte, AWP, FAM, mais MP7 no cupom. Valeu mesmo, irmão. Tamo junto. E o PVT, que comprou Deserte Eaglezinha, tranquilinha, com o cupom do Gus. Valeu mesmo a todos vocês, rapaziada. Em maio, duas pessoas ganharam com o cupom do Gus. Inclusive, um deles foi o primeirão que levou faquinha. Vamos ver quantos vão vencer em junho, rapaziada. A calta dada, bora para o vídeo. Pois bem, rapaziada. A situação começou hoje de manhã, quando o meu querido Mask, um dos integrantes do CSICS aí do Twitter, que está sempre lá investigando o service de treino dos times, para saber como é que está desempenhando, etc. Postou para a gente que hoje a FaZe treinou contra a Imperial sem o Code. O Olof Meister estava jogando em seu lugar. E junto disso, a galera do CSICS também descobriu que, enquanto a FaZe estava treinando, o Code estava jogando DM. Ou seja, realmente o Code não estava afim de jogar e o Olof já o substituiu dentro do time. Essa foi a primeira informação que saiu para a gente, que já foi o suficiente aí para várias teorias começarem a ser levantadas. Aí o nosso querido Rock Marks, um pouco depois disso, já apurou para a gente lá no site Globesport, que sim, o Code estava no banco de reservas da FaZe, cara. Eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos, né? Que quando o jogador vai ao banco de reservas, é para a sua multa recisória ficar um pouco mais barata, né? Ele também tem uma diminuição de salário e tal. Já expliquei isso para vocês em várias e várias vezes, né? E a parada é que a galera já começou a teorizar. Nossa, os caras quicaram o Code? Como é que foi essa situação toda? Até que o próprio Code veio a público e também falou aí, deu o seu parecer. E ele deixou claro para a gente que foi por opção própria, né? O tweet do Code foi o seguinte, abre aspas. Foi uma parada bem breve, né? Inclusive o Code pontuou bem mal o tweet. Mas de qualquer forma, a gente já pôde perceber que foi opção do Code mesmo ir ao banco de reservas do time. E ele mesmo já disse que tem propostas aí, rapaziada. E obviamente, né, rapaziada, o Code é um jogador aí que cabe em qualquer time e com certeza já tem gente aí de olho nele. A gente vai conversar sobre isso mais para frente no vídeo. Mas o porquê, né? Qual foi aí o motivo pelo qual o Code resolveu sair do time, cara? E bom, velho, junta aí realmente os resultados ruins que a Faze teve recentemente. O Code estava fazendo uma posição muito ruim dentro do time, solo bomb. Já conversei sobre isso com vocês em outros vídeos. Cheguei a fazer vídeo até com o Ash sobre isso. Vocês gostaram bastante desses vídeos. E depois da gente ver esses resultados, principalmente o que aconteceu na Flashpoint, a gente realmente esperava mudanças da Faze, né? Só que a gente estava imaginando que seria o Rain, o jogador que iria sair do time, cara. Mas não, aparentemente o próprio Code já estava meio desanimado com tudo que estava acontecendo, a posição que ele estava atuando. Então ele mesmo resolveu ir ao banco. Quem o substitui, pelo menos por enquanto, é o Alofmeister. A Faze tem campeonato para jogar. Daqui a pouquinho eles vão jogar o campeonato da Blast. Então provavelmente será o Alofme que jogará aí pelo time. Ele que estava no banco de reservas da Faze desde que resolveu aí se ausentar. E é assim que a banda vai tocar para a Faze por enquanto, né? A justificativa é clara do porquê isso tudo está acontecendo. E pode ser que isso seja muito benéfico para a Faze a longo prazo. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho também. Fato é, né? Após aí o Code se pronunciar, todo mundo se pronunciar, os companheiros de equipe do Code vieram a público e falaram também, deram as suas palavras de apoio aí para ele no próximo passo de sua carreira. Mas o que me chamou mais atenção foi as palavras do Yanko. Ele que é ex-coach do time da Faze. E o que ele falou é uma parada crucial, interessante e eu vou falar aqui para vocês. Ele fez dois tweets a respeito do assunto. E nesses tweets ele fala o seguinte, abre aspas. Parece que o problema que atrapalhou nosso time persistiu mesmo depois das saídas minha e do Niko. Não posso dizer que estou surpreso, mas tenho certeza que a Faze vai se beneficiar a longo prazo. Kondi ainda pode jogar num nível muito alto. Espero que essa situação o torne um pouco mais humilde e que volte renovado. Seja na Faze ou em outro time, fecha aspas. Primeiro o ponto aí que ele coloca sobre a Faze se beneficiar com a saída do Code. Eu concordo, cara. Tinha muito jogador ali para ser Star Player, tá ligado? O Twitch, o Brock também tem feito uma função muito crucial dentro do time. Não estava tendo espaço para o Code dentro da Faze. A realidade é essa. E eu acho que com o Olof voltando, pode ser que mesmo com o Olof a situação já melhore para o time da Faze a longo prazo. O Kerrigan manuseando as peças que ele tem, com certeza ele pode ser benéfico para a Faze a longo prazo. A saída de um Star Player, né? Agora, sobre o que ele fala sobre a humildade do Code, sobre ele ainda ter capacidade para jogar em alto nível, etc. Também pega um pouco e a gente precisa comentar sobre isso, né, cara? O Code sobre ele jogar em alto nível, para mim, é claro. Eu acho que o Code tem espaço, sim, em vários times. A gente já vai conversar sobre isso. A parada da humildade é uma coisa que chama um pouco a atenção para mim. Eu me pergunto muito o que ele quis dizer exatamente com isso, cara. A parada dos problemas que atrapalharam eles no passado, que estão persistindo ainda. Eu acho que tudo isso ainda tem muito a ver com o ego do Code, cara. E é uma parada que ele precisa trabalhar muito. Eu achei que ele já tinha trabalhado, mas pelo visto, não, né? A situação ainda é bem parecida com o que era lá antigamente. Eu acho que o Code nunca vai mudar, de fato, né, esse gene que ele tem. E eu acho que se isso for bem aproveitado por algum time, ótimo, vai encaixar. Não foi o caso na Faze, né, rapaziada? Agora, vamos lá, vamos conversar sobre o seguinte. Pra onde vai Codezera, né? A galera já tá teorizando horrores, a galera já me mandou um monte de coisa lá no Twitter. Gus, pra onde você acha que o menino Codezera vai? Pra onde vai o rapaz gelado? A galera falou de Complexity, G2, EG, um monte de coisa. Até sobre a Team Liquid a galera teorizou, né? E assim, velho, sobre Complexity, EG e G2, eu descartaria muito. Eu sei que a galera provavelmente falou de G2 por causa do Nico e tal, só que eu não vejo o Code realmente jogando em nenhum desses times. A Liquid é interessante sim, eu acho que seria interessante ali o Code entrar no time da Liquid. Tem espaço pra ele lá. Quem sairia pra entrar no lugar dele? Provavelmente o Green. Eu sei que vai chatear muita gente isso que eu tô falando agora, mas eu acho que seria mais interessante mesmo se o Green saísse pro Codezera entrar, né? O Steel Ita acabou de voltar a ser IGL, eu sei que muita gente quer que ele saia. Só que eu acho difícil, né? O Steel Ita sair agora, uma vez que ele acabou de voltar a ser IGL. Então eu acho que encaixaria, né? Pelo menos na Liquid é uma parada que ficaria interessante. Mas, uma parada que eu tô sabendo, rapaziada, é que o Code não tá mais afim de comunicar em inglês. A parada é que ele quer voltar a falar na sua língua materna, ou seja, BRZera, português, cara. Dito isso, que ele não quer mais comunicar em inglês, o que sobra pra gente? O que sobra? É isso mesmo, rapaziada, Godsent. Eu vejo muito o Code indo pra Godsent nesse momento, tá? Eu sei que, tipo, eu acho que poderia ser pra ele ali uma situação meio arriscada, né? Aquela parada de dar dois passos pra trás pra poder dar um passo pra frente. Mas a parada é que a Godsent ganharia muito com a entrada de Codezera. E eu vejo vários fatores aí que beneficiariam isso, tá? Primeiro de tudo, time de brasileiros. Segundo, tem o Taco, velho. Quem lembra daquela dupla, tá, Code, que era incrível, maravilhosa, que conseguiu tantas coisas boas em LG, SK. Eu acho que essa dupla voltando seria sensacional. É um time que tá em ascensão, acabou de ganhar um campeonatinho aí, cara. E eu tenho certeza que eles estão pensando em fazer mudanças no futuro. Então, cara, é praticamente juntar A mais B. Eu acho que seria interessantíssimo o Code entrar aí no time da Godsent. No lugar de quem, Gus? Você me pergunta. Eu digo, Lato. Eu acho que o Code entra aí no lugar do Lato. E aí a galera fala, pô, mas e o empecilho do Phelps, né? Porque pra quem não lembra, né? O Phelps saiu brigado, né? Lá da antiga MBR e tal. Tem aquela tretinha entre eles. E aquela parada, rapaziada. Eu acho que se você sentar e conversar com seus amigos pra resolver as suas mágoas do passado, é o que é mais profissional pra pensar no futuro, entendeu? Deixa as tretinhas antigas de lado, esquece o que aconteceu, foca no futuro pra realmente poder construir aí uma caminhada consolidada com o seu time. E quando que essa mudança poderia acontecer, rapaziada? Após aí as férias do Player Break, né? Nós temos aí agora junho, julho aí, tá mais ou menos aí de campeonatos. A própria Godsent não vai jogar nada no futuro próximo. E agora que o Code tá praticamente encerrando seu contrato com a Faze, cara, dois meses aí apenas, mano. Agora que ele tá no banco, a multa fica bem mais amena. Ainda mais com uma negociação, a Godsent pode pegar o Code num precinho baratinho. E é muito provável que após aí as férias, nós já vemos a Godsent moldada. Uma nova Godsent nascendo, caras. Vale lembrar que isso aqui, a minha opinião, é uma teoria aí que provavelmente pode acontecer, tá? Pode ser que o Code acabe mudando de ideia, queira comunicar em inglês e entre na Liquid ou em qualquer outro time, né? Mas o futuro que eu mais vejo acontecendo é esse que eu falei pra vocês da Godsent. Muito bem então, rapaziada. Então esse aqui é o vídeo pra vocês. Consegui atualizar vocês com tudo o que aconteceu aí no caso Codezera. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu quero que vocês comentem também abaixo aí a opinião de vocês sobre as paradas que eu comentei aqui no vídeo de hoje, tá? Então se vocês gostaram, não esquece daquele like. Compartilha com os amigos pra ajudar na divulgação. A gente então se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e fui!